Música Jusera Muzota, a atual declaração nê, relaciona o lei investimento rai-laram, nebe-la-daug a trai investidor-sira, rodihalo investimento e a Timor-Leste, tamba-sistema no lei nê, ramosu birocracia, nebe-naru-tebes. Tercefe Estado Niharê, processo trata documento liuliu-ba-estatuto rai-investimento, setor privado no investidor internacional-sira, lori-proceso clear, nunefou implicação ba-desenvolvimento timor-leste-nian. Governo tem a capacidade para ralo de cidadão, investidor malo-mai, Ministério de Justiça ralo de cidadão, Governo tem a capacidade para ralo de cidadão, e para ralo de cidadão, Timor-Belkina, Número. Governo com o mais, a propõe da Governo com a tida. Se o Governo não é a força, custa o Parlamento, passa a lei ida, o poder, pelo menos cinco anos, o poder, o poder executivo, cinco anos, pode haver com a nova economia, com a nova terra e propriedade, Governo há uma decisão. Parlamento, autorização, Governo, telegoverno e outros decretos. E o Presidente apoia. Para, e a rapidez, claro, tem caralho mecanismos aí, mas, pelo menos, garante que precisamos até logo. Isso vai para a raia da bairro. Se continuarmos, Isso é um ano, até logo, é um restaurante, um ano, um ano. Algo até um ano difícil, até mesmo. Mas que Timor-Leste, o que um antinê-rua nulores em Idaona, mas o desenvolvimento de infraestrutura continua lá o lento, também o investimento e rei-laram se dá o que for garantia para o investidor Syrah, o Israel-Liur, não mostra rei-laram a todo o investimento e o setor prioridade de Syrah, onde contribui para o sucesso do desenvolvimento do país. João Bosco Dias, bem-vindo a Xemênis, Xemênis. Xemênis.